Música Uma ação rápida da equipe da Patamo do 10º Batalhão da Polícia Militar impediu um furto de cabos de energia elétrica no campus da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, em Rolim de Moura. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais notaram uma movimentação suspeita próxima à instituição, acionando o alerta que culminou na prisão dos criminosos em flagrante. Os suspeitos, ao tentarem furtar parte da fiação da estrutura da universidade, romperam uma das telas de proteção, deixando em risco a segurança do campus. Segundo uma estimativa realizada pelas equipes policiais, caso o furto tivesse se concretizado, o prejuízo seria de, no mínimo, R$ 24 mil para a universidade. Música A intervenção imediata da polícia reforça o comprometimento da equipe do Patamo com a segurança e a proteção do patrimônio público, essencial para o funcionamento de serviços fundamentais, como a educação. Música Música